Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Bom, chegamos a um desfecho sobre a contratação de Iago Felipe pelo Esporte Clube Bahia. E sim, a informação que vem do Jornal Globo é que realmente o atleta vai receber 500 mil reais de salário aqui no Bahia. E a contratação gira em torno de 10 milhões de reais. Já estou soltando logo essa bomba e daqui do meio para o final do vídeo eu vou trazer todos os detalhes sobre essa negociação. Lembrando que mais cedo eu trouxe um vídeo informando sobre como o atleta saiu do Fluminense, que recebeu vai, a coisa e tal. É só dar uma olhada aqui no canal que vocês vão saber. Outra coisa também, teremos novidades hoje no time do Bahia. Dois atletas importantes, um retorna da seleção brasileira e outro deverá estrear hoje pelo Bahia, vestindo a camisa do Bahia, jogando pela Copa do Nordeste no jogo de hoje contra o Esporte Recife. E também vou trazer informações sobre compra de ingresso para você que já está lá em Recife e vai assistir o jogo do nosso Bahia hoje lá, tá bom? Desejo boa sorte a vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro de todas as informações mais relevantes do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele velho favorzinho, deixa o like no vídeo, porque aí o YouTube distribui esse conteúdo aqui para todos os Tricolores espalhados por esse mundo. Olha aí afora, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui falando sempre do nosso Bahia, trazendo o melhor para você que é inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Bom, galera, bora começar esse giro de notícias trazendo informações sobre o jogo de logo mais entre Bahia e Esporte Recife. Está aqui, ó, o Bahia colocou nas suas redes sociais. Lembra que eu falei mais cedo que o jogo poderia ter portões fechados para o torcedor se o esporte não disponibilizasse os ingressos para a torcida do Bahia? Pois bem, o Bahia entrou na justiça e o STJD deu causa favorável ao Bahia. O esporte já está lá comercializando os ingressos para o nosso torcedor. Hoje a venda de ingressos para a nossa torcida será das 15h30 às 22h45 na bilheteria visitante da Ilha do Retiro. Acertou a arquibancada do placar. Preço, R$50,00 inteira, R$25,00 meia. E aqui eu dou meus parabéns à direção do Bahia, ao Bahia, porque correu atrás para que o nosso torcedor pudesse, sim, assistir ao jogo lá na Ilha do Retiro. É direito do torcedor e o Bahia foi lá, correu atrás e fez valer o nosso torcedor. Está aí, então, o torcedor que estiver lá em Recife e quiser assistir o jogo, está aí a informação sobre ingresso. E aqui hoje, dia do jogo, ativação física no hotel. Afinal, é dia de jogo fora de casa. O esquadrão está no bairro da Boa Viagem. Então, você, torcedor, que estiver aí em Recife e quiser dar uma chegadinha lá para ver os nossos jogadores ou tentar ver os nossos jogadores, tirar uma foto ou algo do tipo, o Bahia está lá na Boa Viagem em Recife, se preparando para o jogo de logo mais às 21h30 da noite. Jogo importante, jogo que teremos à volta do nosso lateral direito André, que estava servindo a seleção brasileira. E, muito provavelmente, teremos a estreia do meia Caúlio Oliveira. Eu acho que ele não deve começar jogando, porque normalmente o Renato Paiva começa colocando o atleta no banco de reserva e depois, no decorrer da partida, ele coloca para jogar. Porém, existe a possibilidade, sim, dele começar jogando. Afinal de contas, é um atleta que vem para uma posição que o Bahia está muito carente, que é meio campo, meio armador. E Caúlio Oliveira é um meio armador, sim, nato da posição. Bom, bora falar agora sobre o mercado da bola. E o cara da vez é esse aqui, a contratação que vem trazendo um reboliço no meio da torcida tricolor, Iago Felipe, jogador que estava no Fluminense, que tinha contrato até 31 de dezembro de 2024. A informação que foi dada primeiramente é que o atleta receberia um salário em torno de 500 mil reais. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu trouxe a informação que o salário dele era em torno de 100 mil reais. E aqui no Bahia, ele vai receber 500 mil reais, tá? E eu vou trazer a fonte que vem essa informação, porque aqui eu faço isso. Eu trago a informação e também trago a fonte para vocês, ó. Primeiro, vamos entender aqui, ó. Marcelo Neves colocou, o Bahia acerta, aceita a contra-oferta e encaminha a contratação de Iago Felipe do Fluminense. Tricolor manterá 10% dos direitos e receberá cerca de 10 milhões pelo volante. No caso, o Tricolor Carioca. O Bahia vai pagar 10 milhões por Iago Felipe, que assinará contrato com o clube baiano até 2025. E aí ele coloca mais detalhes aqui no jornal O Globo. E eu vou trazer para vocês esses mais detalhes também. Antes de mais nada, deixa eu só passar uma informação aqui. É a primeira vez que eu trouxe a informação. Inclusive, alguns torcedores me criticaram e escreveram nos comentários que eu estava trazendo fake news sobre o valor. Agora, quem está trazendo essa informação é um jornalista do jornal O Globo, tá? E aí, mesmo os torcedores que falaram que eu estava trazendo fake news, agora vocês também podem ir lá no jornal O Globo e falar para o jornal O Globo que ele está trazendo fake news, tá? Seria importante que quem trouxe a informação de que o Bahia não vai pagar 500 mil a esse atleta, realmente viesse à tona e falasse, alguém de lá de dentro do Bahia viesse e falasse. Porque, na minha visão, é um valor bastante alto para esse jogador. Mas, se o Grupo City avaliou e acha que vale, eu vou aguardar para ver o atleta dentro de campo, tá bom? Mas só deixando esse adendo aí com relação a alguns comentários que alguns torcedores fizeram aqui na minha rede social, aqui no YouTube principalmente, tá bom? Bom, galera, está aqui a informação do jornal O Globo, tá? Não é qualquer um veículo, é o jornal O Globo que está trazendo a informação. Bahia aceita a contra-oferta e encaminha a contratação de Iago Felipe do Fluminense. O Tricolor receberá cerca de 10 milhões pelo volante, que assinará com o Clube Baiano até 2025, por Marcelo Neves, atualizado há 13 minutos atrás. E aqui eu vou trazer a informação para vocês sobre o jogador e subsalário. O Bahia encaminhou mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se Iago Felipe. Após enviar uma proposta inicial, o Grupo City aceitou a contra-oferta enviada pelo Fluminense e encaminhou a contratação do volante de 28 anos. Ele viajará para Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. O Tricolor manterá 10% dos direitos econômicos e receberá cerca de 10 milhões de reais pelo volante, que assinará com o Clube Baiano em definitivo até 2025. O salário a ser recebido pelo atleta gira em torno de R$ 500 mil entre metas fixas e bonificações. Repito, o salário a ser recebido pelo atleta gira em torno de R$ 500 mil entre metas fixas e bonificações. Então, sim, a informação que eu tinha trazido no vídeo anterior sobre o salário dele de R$ 500 mil, a informação procede. Iago Felipe tinha contrato até o final de 2024 nas Laranjeiras. Inicialmente, o Fluminense não tinha o interesse em negociá-lo, mas a proposta salarial oferecida pelo Bahia agradou ao jogador, que se mostrou disposto a ouvir o Clube Baiano. O staff também via com bons olhos a saída. Então, está aí, galera, a informação vinda de lá do jornal O Globo sobre Iago Felipe. O atleta já é do Bahia. Negociação em torno de R$ 10 milhões. Salário do atleta R$ 500 mil entre metas e bonificações. Então, realmente, vai ser esse valor aí. Porém, o atleta vai ter que bater algumas metas para poder receber esse salário. Mas, sim, vai ser R$ 500 mil o salário do jogador. Ele vai ter que bater metas. Já são outros R$ 500 mil, porém, realmente, R$ 500 mil de salário. E o passe, o Bahia comprou o passe do atleta por R$ 10 milhões. Em euros, daria mais ou menos R$ 2 milhões, R$ 1,8 milhões. R$ 2 milhões ou R$ 2 milhões de euros. Mais ou menos por aí. Tem que ver como é que está a cotação do valor do euro atualmente, hoje. É um atleta que... Ah, deixa eu colocar para vocês aqui. As últimas... As últimas... As últimas temporadas dele. Eu coloquei isso aqui no meu Twitter. Está aqui, ó. As últimas temporadas dele. Em 2020, pela Série A, ele fez 28 partidas. Marcou 2 gols e tomou 7 cartões amarelos. Em 2021, ele fez 35 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Marcou 3 gols, deu 2 assistências e tomou 6 cartões amarelos. Em 2022, ele fez 21 jogos pela Série A. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e tomou 3 cartões amarelos. É um jogador que tem experiência na Série A. É um jogador de Série A. É um jogador que já ajudou muito o Fluminense. É um jogador que é querido por parte da torcida do Fluminense. Internamente também é visto com bons olhos. E, inicialmente, o Fluminense não queria fazer a negociação. Mas o salário que o jogador vai receber aqui, com certeza, chama muito a atenção. Porque, pela informação que eu obtive, pelo que eu pesquisei, ele recebia em torno de 100 mil reais no Fluminense. E aqui no Bahia vai receber 500 mil reais. Óbvio que ele vai ter que bater algumas metas. Porém, é o salário que está sendo fechado. Tá bom? Bom, galera. Finalizo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber a opinião de vocês sobre essa nova contratação do Bahia. Chega para ser titular? Chega para apenas compor elenco? O que é que vocês acham? Bom, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. 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 Fui.